Vamos dar uma pequena volta à sala para conhecer um pouco da arte do Nuno. Vamos começar do nosso lado esquerdo. Nuno, estou explicando o que é pintura, o que é quadro da representação. Bom, é quando o senhor me apresenta o chamado de volta a sorte. Bom, quem com a língua vive na vida mais ou menos, e tem a noção de que é como volta a sorte. O volta a sorte é o seguinte, olha como não seria apurado, não é? Olha que esse filho está doente. Quando ele é lá, ele acha que tem um verbo de coisas espirituais. Então, ele tem que ver essa mão, pois ele tem que estar na porta de sítio e virá. Mais ou menos, ele tem que ver. Então, ele tem que ver. Bom, é... É pintura. Esse é o... Esse é um previsão, como assim, como assim, sobre... ... 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